Está no ar o Sala de Aula News. Boa tarde, acompanhe agora o programa Sala de Aula News pela sua Freespite Rádio, a Rádio Ritz, com Júlio Off e Jorge Alves Júnior. Hoje é sexta-feira, 16 de novembro, a temperatura é de 24 graus. Na técnica, Miguel Zamboni e Jefferson Tragrancin. Agora são 17 horas e 33 minutos. Confira nesta edição do Sala de Aula News. A Prefeitura divulgou nesta sexta-feira a lista de especialidades e o total de atendimentos que serão ofertadas no segundo mutirão de saúde deste ano em Caxias do Sul. Serão 770 assistências entre consultas e acolhimentos em cardiologia, neurologia, ortopedia, gastroenterologia, além de endocrinologia, proctologia, ginecologia, pequenas cirurgias, fonoaudiologia e psicologia. Assim como a edição anterior, realizada no dia 30 de setembro, o segundo evento será em dia de passe livre no transporte coletivo urbano para facilitar o deslocamento dos pacientes até o Centro de Especialidades em Saúde. Fica na rua Sinimbu, no centro da cidade. O mutirão ocorre das 8 da manhã até o meio-dia e da 1 da tarde até as 5. Desta vez, estão programados 208 atendimentos a mais do que no primeiro mutirão. Segundo a diretora de especialidades da Secretaria, Nicole Golim, isso será possível pela maior disponibilidade de profissionais. Segundo a Secretaria de Saúde, as consultas já estão sendo marcadas, priorizando os pacientes que aguardam atendimento há mais tempo. Na próxima semana, entre os dias 19 e 22, eles serão novamente contatados para confirmarem ou não o seu interesse pela consulta. Por fim, dia 23, os pacientes serão lembrados da data e horário que devem comparecer ao centro por meio de mensagem de celular. Os três contatos são uma forma de tentar evitar faltas. O primeiro mutirão registrou uma média de ausências de 25%. Quem desistir da consulta deve comunicar o SES pelo telefone 54-32-17-88-33. Além das consultas, os pacientes do mutirão já terão a maioria dos exames solicitados pelos médicos. A farmácia básica também abrirá para que os pacientes possam retirar de imediato os medicamentos receitados. O Serviço Municipal de Infectologia participará novamente da iniciativa, oferecendo à população testes rápidos para diagnósticos de HIV, sífilis, hepatites B e C. Não há necessidade de agendamento. A 26ª Mostra Tem Gente Teatrando começa amanhã, às 8 da noite. As apresentações são feitas pelos alunos com a orientação dos professores da escola. A diretora da Tem Gente Teatrando, Zika Stockman, conta sobre as peças. A gente já está começando a 26ª Mostra da Tem Gente Teatrando, deste pessoal que faz o curso semestral aqui e que fecha o semestre com uma montagem bem bacana. Nós temos na programação o Cinemotopia, dirigido pelo Fábio Quelli. Muito bacana a proposta. Isso acontece no dia 17 e 18, agora de novembro, abertura da Mostra. Depois, no dia 19 e 20, Luz Sobre a Escuridão, um grupo de adolescentes muito engajados, muito legais, que estão trazendo a questão da infância na guerra. Muito bacana também, dirigido pelo Fábio Quelli também. E A Chegada do Inspetor, que tem o trabalho da direção da Juliana de Mori. Também é a Moçada Mais Jovem, acontece no dia 21 e 22 de novembro. E Engrusilhada de Ilusões, que é dirigida pelo Miguel Beltrame, 23 e 24 de novembro. Então, essa é toda a programação, está no nosso site, lá da Tem Gente Teatrando. Podem acompanhar ou curtir a nossa página no Face e aí vir para cá, podem reservar os ingressos pelo telefone, 321-3130 ou pela página do Face. A gente faz a reserva, fica preço de meia entrada e aí vamos curtir essa rodada cultural que é tão importante nesse momento, né? Que a gente fomente a plateia, a cultura e tudo mais. Todas as peças acontecem no próprio espaço da Tem Gente Teatrando. Os ingressos custam 10 reais no valor antecipado. O Natal está chegando e a população já se prepara para investir nas compras de final de ano. Mas isso nem sempre é agradável ao bolso se não houver um planejamento nos gastos. O coordenador do PROCON, Luiz Fernando Horn, dá dicas de como se organizar para gastar aquilo que está dentro do orçamento, evitando o endividamento. Dentre as prioridades de em alerta, a primeira questão a ser contemplada é justamente o planejamento. Planejar os gastos é fundamental para se fugir de tentações e de compras que na sequência não podem ser assumidas e nem pagas. A tristeza é que vem a se constatar na sequência de que a pessoa acaba sendo mais uma sofrendo com restrição ao crédito e ingressando, digamos assim, milhões de pessoas, a ofileira de milhões de pessoas que estão nessa situação de dívida. Então, acima de tudo, neste Natal de 2018, o importante é planejamento. E planejamento envolve também o quê? Envolve, acima de tudo, verificar qual a capacidade financeira da pessoa ou da família, qual é o perfil das pessoas que se quer presentear. E, acima de tudo, tentar analisar se essa data de festejo é mais comercial ou, na verdade, espiritual. Pois, se for mais espiritual, muitas vezes a solução é alternativa. É claro que quando se tratam de presentes para as crianças, aí, nesse caso, a tendência é focarmos ao brinquedo. E, se isso acontecer, então, lembre de verificar sempre o selo do Inmetro. Afinal, é lá que vai constar se esse brinquedo é correto ou não para a criança que se estima alegrar, se estima festejar. Mas isso é fundamental, porque se não tivermos esse selo do Inmetro, pode ser que amanhã nós estejamos falando de um acidente de consumo. Então, no que diz respeito às compras de Natal, e começando com duas prioridades, A primeira delas, planejamento, escolher bem o que se quer prestigiar nesse Natal, e terceiro, as nossas crianças, que, claro, são sempre mais vulneráveis e suscetíveis a acidentes de consumo. A Parada Livre de Caxias do Sul, que era normalmente realizada na Praça Dante Alighieri, não obteve autorização da Prefeitura para ocorrer no local. O evento será em um estacionamento situado na esquina das vias Marechal Floriano e os 18 do Forte. A estrutura foi alugada com recursos da própria organização do evento, que realiza uma vaquinha online para custear os gastos com equipamentos de iluminação e palco para as apresentações. A organização da Parada buscou, junto ao município, alternativas de outros locais situados ao ar livre, como a Praça das Feiras, próxima à Estação Férrea e a Rua Plácito de Castro, situada junto à Maesa. Mesmo assim, a Prefeitura negou todas as sugestões encaminhadas e autorizou apenas a realização do evento no entorno do Centro de Cultura Ordovaz. Segundo um dos integrantes da Comissão da Parada Livre, Ney Tiago, o Centro de Cultura Ordovaz é inapropriado para um evento que reúne milhares de pessoas, pelo fato de ser uma área reduzida. Ele considera que a Prefeitura poderia ter ajudado com equipamentos, algo que não foi feito neste ano, tendo em vista que a parada faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. O secretário da Cultura, Joel Mir da Silva Neto, nega que a ausência de autorização esteja relacionada com a natureza do evento. Segundo ele, a sugestão da Prefeitura para que a parada fosse realizada no entorno do Ordovaz é pelo fato do lugar ser uma referência para as atividades culturais do município. A 18ª Parada Livre de Caxias do Sul ocorre no dia 25 de novembro. Nós estamos agora encerrando mais uma edição do Sala de Aula News pela sua rádio free speech, a Rádio Ritz. São seis horas e um minuto. Muito obrigada por sua atenção e continue ligado com a gente. Tchau!